Música Foi no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Montalagre que foi apresentado o programa Coempreende, um programa com o objetivo de combater o flagelo que todo o interior de Portugal se depara, a desertificação. Mas o que é e em que consiste este programa, que promete de alguma forma a fixação de jovens no Conselho de Montalagre. É um programa que inclui capacitação para os negócios, inclui também um diagnóstico territorial para poder definir as principais linhas ou sectores de atividade onde se poderão enquadrar as melhores oportunidades de negócio nos próximos anos. Este é um programa que nós, como falei aqui na apresentação, abraçamos com muito entusiasmo, porque é um programa que visa capacitar, não só capacitar as pessoas aqui da região, em diferentes áreas da criação do novo negócio, mas também complementa com serviços de apoio e também com consultoria especializada. E portanto, o nosso objetivo aqui é pegarmos em algumas ideias alguma matéria-prima que já existe, portanto, estamos a falar de pessoas que já têm ideias muito interessantes, que valorizam os recursos locais, que têm grande potencial de criação de emprego e criação de desenvolvimento económico, e pegarmos um pouco nestas ideias e tentámos melhorar o seu potencial de sucesso. E quando eu digo tentamos, é sempre no pressuposto, de facto, de que depois as condições vão, obviamente, evitar o sucesso ou o insucesso do novo negócio. Nós sabemos que é difícil criar um novo negócio, a grande maioria dos novos negócios falha, o nosso objetivo, como é o OV, é aqui ajudar a diminuir os fatores de risco e ajudar a melhorar a competitividade e o potencial das ideias que venham aqui a ser desenvolvidas. E qual a colaboração e o papel da Universidade do Minho neste processo? Trabalho num diagnóstico territorial, não só de caracterização da região, mas também de detecção de oportunidades de negócio. Obviamente aqui não se pretende dizer que negócios em concreto serão viáveis ou não, isso depende do próprio negócio em si, do empreendedor em concreto, mas seria muito mais a questão de definição de linhas estratégicas, para o próprio concelho, ou seja, linhas de identificar setores, identificar clusters, identificar oportunidades do ponto de vista genérico, as áreas onde nós achamos que o próprio concelho, os empreendedores do concelho, deveriam apostar. No que diz respeito à caracterização do concelho de Montalagre e áreas a apostar, no ponto de vista de sucesso, João Serejeira referiu... O concelho depreende-se com uma perda de população muito acentuada nas últimas décadas e, portanto, eu acho que o principal desafio do concelho é precisamente fixar a população que tem e ser atrativo também para outros públicos, não só para os residentes, mas pessoas que passem cá, que sejam, digamos, visitantes, seja turistas, seja outro tipo de... ou até imigrantes, que possam, de forma periódica, ao longo do ano, portanto, achar o concelho atrativo e, portanto, torná-lo também mais vivo e mais vivido. Do ponto de vista das áreas que nós achamos prioritárias de investimento e onde há potencialidades, no sentido de diferenciação dos produtos e onde há também mercado e à procura fora do concelho para esses produtos, são os produtos ligados, por um lado, ao setor agrícola, nomeadamente agropecuário, e a sua ligação com o setor turístico e valorização de produtos locais. Desse ponto de vista, a estratégia que a Câmara e que os agentes locais têm vindo a seguir parece-nos correta e, portanto, há aqui, essencialmente, um trabalho agora de capacitação dos novos empreendedores, de organização e de cooperação entre eles, de forma a poderem chegar mais longe, de venderem com mais valor aquilo que se produz aqui, porque é único, porque é diferenciado e que não tem razão nenhuma para não ter sucesso nos mercados mundiais, em nichos muito específicos, mas com elevada rentabilidade. Diria que tudo o que foi feito nos últimos anos foi relativamente bem feito, portanto, há uma percepção bastante clara por parte dos potenciais formandos de quais são os sectores de atividade que podem se dar riqueza nos próximos anos, nomeadamente o sector agrícola e o sector turístico. Nós vamos fazer um fim a pé muito grande no desenvolvimento agrícola de produtos tradicionais e de outros que não fazem parte do portfólio de produções locais, mas que entendemos que têm um potencial de crescimento importante. Outro parceiro no programa Coimpreende é a Adrate, que se fez representar por José Carlos Chaves. A Adrate, nesta reunião, é mais um parceiro e um potencial gerador de iniciativas, ou geradora financiadora de iniciativas, porque o nosso envolvimento, pese embora o facto de concorrermos e contribuirmos, ter a missão da Adrate, a capacitação territorial, quer a nível de competências da população, quer a nível de equipamentos, obviamente que não depende da Adrate o aparecimento delas. Portanto, tem que ser um parceiro dos potenciais empreendedores, dos potenciais empresários, que já não são potenciais, portanto, dos empresários, e de forma a otimizar os processos produtivos é que consiga gerar valor, rendimento e permitir a fixação das populações em última instância. Helena Gomes, em representação da EDP, fala-nos do sucesso que este tipo de programa está a ter noutras regiões e encara este programa em Montalagre com otimismo, dado a presença e o interesse mostrado das pessoas que compareceram. A EDP, no âmbito da construção dos aproveitamentos hidroelétricos de Sabor e do Tua, realizou um inquérito através do Esquité, solicitou a Esquité, e uma das coisas que as populações locais pediram foi a criação de emprego, do autoemprego e o desenvolvimento económico da região. E por isso, consultámos várias empresas de consultoria na área do empreendedorismo para fazermos este projeto de empreendedorismo. Fizemos um piloto em 2010 no Sabor, que correu bastante bem. Nós temos a quarta edição a decorrer no Sabor, é uma medida voluntária no Sabor e temos no Tua a segunda edição a decorrer, onde já é uma obrigatoriedade que a EDP tem como compensação. E estamos a apoiar agora, estamos parceiros aqui em Montalegre e vamos estar também em Vieira do Minho. O que posso adiantar é que a terceira edição do Sabor e agora até à segunda do Tua, em conjunto, nós já conseguimos capacitar cerca de 300 pessoas, já se conseguiu ter um volume de cerca de 100 empreendedores com um negócio com atividade aberta e criar cerca de 180 postos de trabalho. E, portanto, numa região como esta, em que a população diminuiu, em que o emprego diminuiu, em Portugal inteiro, mas sobretudo neste tipo de região em que a população começou a emigrar, notou-se bastante mais e, portanto, acho que é um papel, tem tido um papel muito importante com este programa no terreno. E esperemos que aqui em Montalegre corra melhor, já percebi que sim, tivemos aqui uma edição de apresentação muito boa, com muita gente na sala, tínhamos aqui 98 pessoas e, portanto, hoje podemos que vá correr bem e que hajam próximas edições aqui também. Cristiana Magalhães, uma das jovens presentes que quer aproveitar esta oportunidade, realçou a importância do apoio dado pela Universidade do Minho e da autarquia para todos aqueles que têm um projeto e torná-lo uma realidade. Esta sessão de esclarecimento acaba por ser muito importante porque realmente constatamos que há aqui muitos homens com ideias empreendedoras e com vontade de criar algo e esta colaboração com a Universidade do Minho e com a Câmara é fundamental no sentido de que poderão ajudar-nos ao nível do apoio técnico, da formação, para que esses mesmos jovens possam levar a cabo o seu projeto e a sua ideia de negócio. E, portanto, é extremamente importante e útil nesse sentido e também criar-se estas sinergias, associações entre os jovens e a própria autarquia para que possamos realmente conseguir se ingrar ao nível de negócios e de recursos endógenos que possam ser aproveitados. Segundo a coordenadora do programa, vai haver um acompanhamento de meses para que o grau de sucesso seja satisfatório, uma vez que os riscos de insucesso na criação de uma empresa são elevados. Nós vamos estar à volta de 10 meses cá, portanto, esta primeira fase de capacitação são seis workshops, portanto, durante um mês e pouco, e depois vamos estar mais três meses a dar apoio na prestação de serviços e depois mais três meses na parte da consultoria. Portanto, é o tempo suficiente para as ideias irem amadurecendo, irem sendo trabalhadas, afinadas, porque nós sabemos que isto de criar uma empresa não é de um momento para o outro e nem deve ser. Deve ser ponderado, deve ser muito bem refletido, afinado e, portanto, o nosso objetivo vai ser estar aqui há alguns meses no território a fazer este apoio. David Teixeira, em representação da Autarquia, mostra-se satisfeito com a meia centena de inscrições nesta primeira fase e com a esperança que possa ser o arranque de mais alguns programas deste género no futuro. Penso que hoje foi dado um sinal claro que a população do Conselho de Montalegre gosta do Conselho, acredita nas potencialidades e nos produtos tanto turísticos como endógenos que daqui podem partir e esta parceria com a Universidade do Minho e com a EDP terá que dar provas que, de facto, este acompanhamento às ideias que aqui hoje foram, de certa forma, validadas pela apresentação concreta do projeto será apenas uma primeira fase depois dos workshops e de começarmos a trabalhar as ideias, cerca de 50 ideias neste momento penso que é muito bom teremos, quem sabe instituir um prémio também do próprio município para a primeira instalação não só nos pequenos ruminantes nem na batata mas também neste âmbito das novas empresas que podem surgir e devem surgir e quem sabe a própria EDP decida padrinhar alguns destes projetos que têm a ver com a valorização do território e têm a ver com a qualidade de vida no nosso Conselho. Em relação a um eventual interesse por parte de mais alguns potenciais interessados terão que esperar para uma próxima oportunidade. Vamos continuar a dar todo o apoio através do CLDS e do próprio projeto do Eco-Museu do Arroso mas esta primeira fase de formação e de apoio será uma seleção destas primeiras inscrições e destas primeiras candidaturas quem sabe será apenas a primeira de muitas gostávamos que assim fosse mas neste momento vamos trabalhar com quem temos. Co-empreende um programa com diversos parceiros onde a aposta é o combate à desertificação da região e dando oportunidade principalmente a jovens de se tornarem empreendedores de sucesso onde os principais setores de aposta passa pela agricultura e turismo. o que o que o o o o o o o $ o Legenda Adriana Zanotto